Música Hoje, dia especial de dia das mães Caraca, tudo isso? Da tua cabeça Bom dia meu grupo maravilhoso Hoje é dia de churrasco pra minha gata Hoje é dia das mães E vou fazer o que ela tá me pedindo há muito tempo Carnes exóticas, carnes diferentes Estamos aqui com uma coroa de cordeiro Essa maravilhosidade que está aqui na tua frente E aqui do nosso lado, você sabe qual carninha é essa, meu bebê? Um bifinho ancho Uma peça maravilhosa, tá muito bonita por sinal Vou dar uma esperadinha aqui ainda Ó, essa daqui já tá maciazinha, já tá crocante Crocante é sacanagem, essa maciez Amor, hoje como a carne é sua A carne é você que escolhe, você que manda Esse vídeo não vai sair no dia das mães Vai demorar pra caraca passar esse vídeo Porque eu tô adiantando a vida de churrasco Mas como a carne é sua Você quer com bastante sal, pouco sal Você quer com tempero diferente Coloca um temperinho, uma parrilhazinha Um tempero diferente, uma pimenta Pode ser só salzinha e pimenta Só salzinha e pimenta Então vambora Você não quer que marina nem nada Não, você quer ir direto assim Daquele jeitinho que você faz Selvagem Que rujar o leão Fechou Colar um pouquinho de sal Um pouquinho de sal Colar um pouquinho de sal na gordura Um pouquinho de sal do outro lado Amor, agora vem pra um momento mais incrível O segredo é você encaixar como se fosse uma coroa Aí tu vem, pega a coroa, coloca no fogo Gostou? Porque todo rei tem que ser queimado É sério, as pessoas em Deus As pessoas aí, elas ficam com o ego muito inflado Vira uma pessoa que se acha Deus E é coroado Deveria estar sendo queimado aqui na nossa churrasqueira Pra gente comer carne Gostou dessa coroinha queimando aqui, ó Só brasa sem fogo Dá uma seladinha na coroa Eu não sei se eu já coloco esse daqui Porque esse daqui vai ser muito rápido É, muito rapidão, acho que não Acho que eu vou esperar dar uma selada No segundo round eu coloco aqui Cara, não vejo a hora de ter uma churrasqueira Quatro andares, amor Porque aqui, ó Só deixei a brasa Só na brasinha E mesmo assim Tivemos que subir aqui Porque a gordura Ó, vou pegar pra vocês Cadê? Uma luvinha pra eu poder pegar Vou pegar ali pra vocês Vocês vão ver Carrezinho, ó Muita gordura aqui atrás, ó Começa a queimar E não é a intenção A intenção é deixar dourar essa gordura Entendeu, meu bebê? Entendeu, meu amor A gente vai deixando dourar Tivemos que subir o andar aqui Tá quente o fogo, hein? Só tá a brasa Mesmo assim tá quente pra caramba Aprendi a assistir o canal do Marcelo Bolinha Você vê esse cara aí, amor Não O moleque é bom no churrasco Ele fez aqui assim, ó Ele conta Um Dois Aí aqui tá bom pra selar a sua carne Aí você conta aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Chegou no seis Aí isso quer dizer que aqui já é pra fazer Ela mais ao ponto Tá entendendo? Aí quando é muito mais alto Aqui, ó Um Aí você pode falar Quando chegar no nove Mais ou menos Dá pra você fazer Uma carne mais bem passada Que ela vai cozinhar por dentro Entendeu? Vamos fazer a contagem aquela De sempre, né? Um Dois Não cheguei nem no três Aqui eu quero servir Muito mal passada Aqui na parte de cima Um Dois Três Quatro Cinco O ponto ideal da carne Muito legal isso aqui E aonde tá, ó É só um Não dá nem dois Entendeu? Aqui aonde tá Tá dando um Dois Três Tá dando uns três Pra dar uma queimadinha No quatro Aqui Colocou Queimou, entendeu? Bom, tô muito feliz, mano Tô aprendendo uns Uns cursos de churrasqueiro aí Pra poder melhorar o conteúdo Pra você na tua casa Na verdade Pra melhorar pra minha gata, né? Pra ela comer melhor Alimente sua gata O poroa já vai se desfazendo, ó Vamos ver como ficou Esse ladinho, ó Bem torradinho Tá vendo isso? De perto? Tô vendo, meu amor Cara, esse daqui é delicioso Depois Ó Tá bonito, hein? Tá linda Momento carrezinho de cordeiro Ó quem chegou aqui, ó Amor, ó Selado de um lado Selado do outro Tá maravilhoso Agora Uh, uh Tá quente, amor Caraca Achei que eu não precisava Da luva Não, calma Não precisa ir pra aquela tábua ainda Por quê? Peraí Eu preciso da luva Caraca Deu aquela queimadinha no dedo Tem que tirar aqui E finalizar Olha isso Esse daqui já tá no ponto Pra mim Esse aqui já é meu ponto Esse é teu ponto, amor Esse aqui é meu ponto Ó Tá lindo, amor Ó Não precisa mais voltar Pra mim já tá perfeito Porém, você gosta um pouquinho de Já tem que voltar um pouquinho Um pouquinho, né? Isso é importante Só dar uma seladinha Pra finalizar Esse ponto maravilhoso da carne Olha que coisa mais bonita que tá, amor Tá lindo, amor Você curtiu? Será que eu consigo pegar esse aqui Que já deu uma esfriada? Um pouquinho Esse daqui já é uns pedacinhos Um pouquinho menores Gostou, meu Chuchu? Carrinhozinho sempre cortar em dois Pra ficar no naipo top Tá lindo Cara Será que é gostoso? Eu gostei de todos que tão aí, hein? Pra voltar os carrinhozinhos Vamos voltar já junto com o bife ancho Cadê o salzinho? Jogar um pouquinho de sal Com o bife ancho Só um pouquinho já joga pros outros Pra não ficar com muito sal Você gosta de ancho, Chuchu? Eu gosto mais do carré, amor Tem que ser gostoso Tem que ser saboroso O ancho eu peguei pra mim, né? Deixei o carré pra você Eu gosto, eu gosto Só pra finalizar a seladinha Agora já direto Tá no finalzinho do fogo Mas com essa gordura vai subir Só pra dar a seladinha pra você Cuidar que agora é jogo rápido Só jogar aqui O bom de você colocar dois É que o meio sempre vai ficar um pouco cruzinho Você cortar um ossinho só Não vai ficar tão bom o meio E aqui já tá na reta final, hein, meu bebê Olha quem tá aqui, ó Pronto pra virar Olha o suquinho, ó Já saindo todo Olha o pó pra você, ó Tomar aqui de sal Deixa só selar do outro lado Agora, olha isso daqui Maravilhosa Baby Shark Olha quem saiu já Pronto pro teu prato Aqui já vai direto pro teu prato, ó Você é quantos, carrezinho? Ah, dou no máximo dois, amor Prato, jacan Tá ótimo É só isso Tá lindo Gostou? Deixa eu ver Vem ver, filhos Vem ver, Stuart Se tá aprovado Curtiu? Gostou, gente O que que colocou? Gostei 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 Aqui dando uma finalizadinha Enquanto esse daqui A gente mostra o ponto da carne Vê se tá bom, amor Vê se tá o ponto Vê se eu acertei Acertei, putz Você não acertou? Tá perfeito Tá perfeito pra você? Não, pra mim não Mas pra mim tá incrível Só uma selada, ó Só uma seladinha Já era Olha essa daqui, amor Sem zoeira Olha essa daqui Aqui tá Você gostou, amor? Desse ponto? Vou deixar esse daqui mais pra você de novo Achei tão lindo, amor Eu achei lindo Achei que dá ponto de churrasco mesmo Mas pra você Não é o melhor ponto Esse carrezinho vem vindo Olha esse carrezinho Eu só deixei ele dar uma seladinha, ó Não deixei ele selar muito, não Ele ainda tá um pouco rosado E aqui já tá mais ao ponto Tá mais pra cá, amor Ó Vem só um lanche agora pra completar Deixar ele descansando aí em cima E manter os outros quentes Enquanto eu terminar de montar o pratinho no meu amor Ó, amor Pratinho pra ti Um pouquinho de maionese Da casa Maionese feita em casa Caseira Tá bom, amor? Tá bom Tá preparando como se fosse pra mim Farofinha ao lado Tá ótimo Pra finalizar, um vinagretezinho Tá lindo esse prato, amor Gostou? Tá Tá maravilhoso Vê se tá bonito, Stord Bom, tá pronto o seu prato, meu bebê Então eu vou fazer o meu Esse é o seu, amor Vai querer mais cordeiro? Claro Ah, sério? Tá brincando Vamos ver essa daqui, amor Essa daqui já tá mais pra ti, ó Ó, mas essa parte aqui, amor Essa parte aqui é mais saborosa pra mim É a parte mais gostosa Gostou? Tá bom O cordeiro tá mais saboroso Vamos deixar essas daqui descansando Você não vai querer aparecer, né? Provando O pão tá maravilhoso Vamos provar, vamos comer Curta esse momento com a sua family Carne deliciosa, caramba Só vou cortar um cordeiro pra vocês verem como que ele tá Pra você ver o pontinho que tá aqui Só pra vocês terem uma noção se ficou bom ou ruim Olha, esse daqui tá bem cru É o que eu queria Esse daqui é exatamente o que eu quero Olha, o meiozinho bem rosadinho, ó Hum, delicioso, amor Hoje não é mais Dia das Mães No momento que tá saindo esse vídeo Mas, um feliz Dia das Mães pra sua mãe Um feliz Dia das Mães pra sua família inteira Curta seus momentos Valorize sua mãe Porque ela é importante pra caramba Não é não, Rick? Rick super concorda Muito obrigado até aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Porque é vídeo novo todo dia Dois vídeos de churrasco Dois vídeos de churrasco? Não Dois vídeos de comidas diários Eu quero montar um... Amor, o que você acha? Meu sonho Um canal só de comida, cara No YouTube Não tem isso Uma hora da tarde sai um Duas horas da tarde sai outro Três horas da tarde sai outro Quatro horas da tarde sai outro E vira um big channel O que você acha? Aí eu mudo de Gaba pra foods Em geral Obrigado, rapaziada Feliz dia das mães Porque dia das mães é todos os dias Gaba Gaba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo Do Gaba